Vou tentar conseguir uma skin foda agora. Vou tentar conseguir uma skin muito foda agora. Não uma skin só foda não. Vou tentar conseguir uma skin muito foda agora. Quem quiser entrar aí no Insane, o link tá no comentário fixado. Clica aqui em recarregar e se for sua primeira vez no site, use o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. E também tem o cupom SAULO30, que você ganha 30% de bônus em todos os depósitos. Inclusive no primeiro. Então se você no primeiro depósito usar o cupom SAULO e o cupom SAULO30, você vai ganhar 130% de bônus no seu primeiro depósito. Mas o cupom SAULO30 você pode usar quantas vezes você quiser. Mil vezes. Se você quiser depositar mil vezes, você consegue depositar usando o cupom SAULO30. Além disso, você consegue depositar usando cartões de crédito, G2A, o método de pagamento G2A, skins de CSGO, boleto, Pix, criptomoedas. É muito método diferente pra você usar. E, mano, estamos aqui com 600 dólares pra tentar um profitezinho bem nice. Quando eu entrei, o site tá bom pra caralho. Vamos ver se vai manter. Eu geralmente sou a zica, né, velho? Eu sou a zica. Então vamos torcer pra dar bom, vai. Primeira vez. Vamos deixar 100 até a hora que o nosso coração mandar, velho. E meu coração tá mandando eu tirar... Agora, né? Bora, clã. Mano, eu vou fazer uma loucura que eu não recomendo ninguém fazer, velho. Mas que eu vou fazer a loucura pra tentar recuperar o que eu perdi. Se der 2x agora, eu recupero tudo o que eu perdi até agora. Abalo. Pra eu recuperar tudo de novo, tem que dar 3x agora. Ah, eu não quero nem ver, velho. Eu não quero nem ver, velho. Abalou. Vou ter que recuperar, guys. Tô sendo ligado que eu nunca saio no prejuízo. Recuperamos tudo. Isso que é o bom do Insane, né, velho? Se você for apostando baixo, quando se você tiver um saldo maior e ir apostando baixo, você consegue recuperar depois. Maravilha. Agora a gente vende essa de 1.200, que eu recuperei tudo o que eu tinha perdido. E agora a gente pega mais 6 skins de 100. Ou seja, como se a gente tivesse começado de novo. Peguei várias skins de 10, velho. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Eu não entrei nessa, não. Eu entrei na próxima. Vamos lá. Vou tirar no 4. Deixa eu ver se aqui deu bom. Aqui deu bom. Aquela hora deu bom. Estou postando em dois lugares ao mesmo tempo, velho. Perdi aqui. Ganhei aqui. 5 no 6. Na verdade, 70 dólares no 6, velho. Vou cair! Velho, a gente vai ter que começar a falar... Ah, não. A gente só tá 100 dólares no prejuízo. Imagina se isso dá bom, velho. Eu pego essa baioneta agora e... Tô felizão. Você tem que ser demais isso aqui, velho. Se tiver problema cardíaco, não é insano, tá? Eu vou meter o louco. 200 dólares no 5. Se der bom, a gente recupera 750. Uuuuh! Chama! Chama! Peguei, 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 peguei. A M9 que a gente ganhou no último vídeo. Mano, essa faca eu vou guardar. E vamos mandar 200 então aqui. Vamos deixar até a hora que o nosso coração mandar. O último crash foi 10x. Tirei agora. Nossa, na hora que eu cliquei o delay não deixou. Porque o ping, nossa... Puta, pera aí. Ai, por que que eu fiz isso? Mamei. Mamei certeza. Crashou. Crashou. Ufa! Boa! Caralho, dá pra pegar uma Butterfly Slaughter já, velho. A luvinha que eu queria, guys! Vou pegar a luvinha que eu queria. Eu tava louco atrás dessa luva. Ah, é porque eu peguei muita skin hoje já. Mas eu vou deixar essa luva quieta aqui, velho. Eu vou deixar essa luva quieta aqui pra eu pegar. Eu tava querendo pegar essa luva, velho. Agora eu vou tentar, velho. Deixar isso aqui até 5. Temos um sonho? Existe um mundo? Não. Não existe um mundo. Mano, a gente tá no Profit. A gente tá no Profit. A gente começou com 600. A gente tava com 6 mil de saldo. Aí esse 6 mil a gente transformou em 600. A gente tirou 600. Então, tipo, ficamos com 5,400. Então, 600 virou 850. Tamo 250 dólares de Profit, velho. O que dá pra gente tentar fazer é fazer essa luva virar Minimalware, velho. Quanto que vale uma Minimalware dessa? Tem a Minimalware, sim. Só que custa 2.930 dólares. Será que a gente vai atrás, guys? A gente precisa transformar 800 em 2.900, velho. Fé. Abalou. Agora abalou. Agora abalou pra caralho. Qual é a chance, velho? Peraí, peraí, peraí. Pra dar bom agora, eu vou ter que fazer muita loucura, velho. Tá que pariu, velho. O aprimoramento, eu me fudi, velho. O aprimoramento, eu me fudi. Recuperamos 1.000. Ok. Tamo com uma pandorinha. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Recuperamos. A gente começou com 6.000. Ainda recuperamos bastante. Caralho. 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 O coração chega a doer, velho. Caralho, clã. A gente ganhou 4 pandoras seguidas. O dia que eu ganhei 4 pandoras seguidas no Insane, irmão. Caralho. O coração vai pedir misericórdia. Vai, vai pedir. Vai pedir. Vai pedir piedade, velho. Mano, eu tenho 39 doll. 39 doll. Eu vou deixar esses 39 doll até. Eu ia tirar no 20, velho. Eu ia tirar no 20. Eu tava tremendo, velho. Eu ia tirar no 20. Caralho, ia ser épico. Trolou, velho. Trolou, velho. 19, eu ia clicar no 20. Ah, velho. Foi nice try, velho. Foi nice try. Velho, não foi ganante. Ó, passou de 2 de novo, velho. Passou do 2 de novo. Manos, tá aí. Ganhamos 7.559. Na verdade, a gente começou com 6.000. Então, tivemos um profit de 1.500 doll, velho. Mano, tem 4 pandoras em sequência. 4 pandoras em sequência. Lembrando aí, quem quiser entrar no Insane, primeira vez no site, usa o consaulo, S-A-U-L-L-O, 100% de bônus. E em todas as vezes que você for depositar, o consaulo 30, pra você ganhar 30% em todos os depósitos. É isso, manos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau.